Fala ai pessoal, suave, aqui é o Cesar e sejam bem vindos a mais um mundo dos tutoriais E bem meus amores, hoje nós estamos aqui no mundo dos tutoriais porque hoje eu vou ensinar-vos a construir Esta maravilhosa engenhoca que vocês estão vendo ai na tela, olha que lindo rapaz Esta maravilhosa mob trap, e esse modelo galera foi projetado baseado nas mob traps de dois youtubers Do Wills e do Forever, basicamente eu peguei a ideia dos dois e juntei ela em uma só E ai, essa mob trap aqui que vocês veem ficou mais econômica em quantidade de recursos E continuou com a mesma eficácia que ela tinha anteriormente, beleza? Então chega de enrolação e bora construir essa maravilha lá no nosso mundo vazio Ok, aqui no nosso mundo vazio vamos primeiramente aos recursos necessários Lembrando que se você não quiser ver essa parte, é só avançar para o tempo que está aparecendo ai na tela E você vai direto para o processo de construção, beleza? Então bora lá! Ok meus amores, vocês vão precisar de exatamente um baú duplo mais 22 espaços de um baú pequenininho Cheio de lajes ou os slabs no caso, vai ficar faltando só 5 espacinhos livres aqui para vocês encherem E como sempre o resto dos outros recursos necessários, eu separei eles por ordem numérica para facilitar a visibilidade de vocês, beleza? E vocês vão precisar de exatamente 64 headstones 31 blocos de vidro de qualquer cor 20 ejetores ou no caso se tiver em inglês o seu Minecraft dispensers 12 hoppers ou os funis 10 trapdoors ou os alçapões Vão precisar de 8 repetidores ou os repeaters Vão precisar de 5 placas 2 comparadores ou os comparators E vão precisar de 2 stick pistons Ou os pistões com a gossman de slime E aí vocês vão precisar também de 64 tochas de redstone mais 13 E de exatamente 20 baldes de água E depois vocês vão precisar de mais 1 pack e 49 de blocos quaisquer E 1 bloco de redstone Ok meus amores Depois que vocês tiverem todos os recursos separados aí Vocês terão que subir até a camada 180 E nessa camada vocês vão fazer uma base como se fosse o chão de vocês, ok? E a partir desse chão Vocês vão definir o local onde vão construir a sua mob trap E vão começar a subir ela Aqui a gente vai construir de baixo pra cima, ok? Que é como se eu estivesse construindo no survival Pra facilitar um pouco a construção de vocês Então ó, basta vocês começarem definindo o local Eu vou pegar isso aqui como se fossem 2 baús E aí a gente liga 10 funis um no outro Dessa forma aqui, ó Em seguida, ó, basta vocês virem aqui sobre os funis E colocarem lajes em cima deles, tá certo? Porque daí os mobs vão cair aqui pra vocês baterem neles E aí ó, a partir da altura onde tá essa nossa slab Acima do nosso funil A gente vai ter que subir 20 blocos de altura, ó Então eu vou colocar só esse funil aqui pra poder simular isso, beleza? Então a gente começa, ó 1, 2, 3, 4 E a gente vai fazendo isso até chegar no vigérico Ok, ó, terminei de subir aqui essa torre, ó E se você contar da base até o topo Ela tem 20 blocos Eu faço sempre assim colorido, galera Pra facilitar pra vocês contarem os blocos, ok? E não precisa fazer colorido desse jeito, tá bom? Ok, e aí ó, depois que a gente subir essa nossa torre Basta a gente vir aqui, ó Arrancar esses dois blocos, tá certo? Porque a gente vai substituir agora essa área inteira aqui, ó Vocês vão poder simplesmente pegar e colocar qualquer bloco aí, ó Fechando aqui em volta pra tampar os funis E porque essa região agora, ó A gente vai subir aqui com blocos de vidro E aqui na frente, ó Vocês pegam e fazem bem assim, ó Pra poder ficar dessa forma Em seguida, ó Basta a gente pegar as nossas trapdoors, ó E ir colocando assim no chão, ó E fechando ela só pra cobrir ali Pra ficar mais bonito E nessa parte aqui de cima, ó Dos vidros Que é onde vocês vão fazer esse arquinho Pra poder ficar aqui debaixo Eu aconselho colocar as trapdoors também Que isso vai evitar que os mobs consigam ver você, tá certo? Depois que vocês terminarem de construir essa parte aqui embaixo, ó Basta vocês virem aqui na nossa torre Que a gente subiu E aí, ó Na parte superior de cada um dos blocos A gente vai ter que colocar as slabs assim Porque nessa região aqui, ó A gente vai fechar o anel aqui em volta Que vai formar o tubo Por onde os mobs vão cair E o fato dele ser de slab Vai evitar que a aranha consiga escalar até lá em cima, beleza? Ok, ó Terminei aqui de subir os anéis E eu só deixei aquela régua ali no canto Pra vocês poderem contar Que daquele primeiro bloco até o último lá em cima no anel A gente tem exatamente 20 blocos de altura, beleza? Aqui nessa parte, ó Voltada pro lado de trás da nossa mob trap Você simplesmente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó 1, 2, 3 E aí, ó Você pode fechar essa área inteirinha aqui, ó Ligando um no outro E daí a gente vai fazer uma base bem pequenininha aqui em cima, ó Ok? Depois, bem onde tá essa base, ó Você vem e coloca 1, 2 blocos Só pra gente poder fazer isso aqui, ó Porque a gente vai ter que fechar dois anéis aqui, ó Vai ser um anel aqui E um anel aqui Então eu vou fechar esses anéis E eu já volto pra vocês verem como que vai ficar Ok, ó Depois que vocês terminarem de fechar esses dois anéis grandões Vai ficar exatamente dessa forma Vai ter essa base aqui no nosso último anelzinho E mais dois anéis gigantes aqui pra cima Esse nosso anel superior vai ser o chão da nossa mob trap Então, ó Vocês vão pegar exatamente nessa área aqui, ó Que fica sobrando pra trás da nossa mob trap E vão contar exatamente 9 blocos pra lá Então vai ser, ó 1 a partir desse aqui da ponta, certo? Vai ser 1, aí vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Aqui nessa área, ó Desse bloco laranja até esse outro aqui Tem que ter exatamente 7 blocos, tá certo? Ok, agora a gente tem que pegar a partir desse último bloco aqui E vai ter que puxar ele pra esquerda e pra direita, tá certo? Como essa área grandona fica pra cá Nessa parte a gente vai ter que puxar exatamente 15 blocos pra lá A partir desse bloco E nessa área pequenininha a gente vai ter que puxar 9 blocos pra lá A partir desse bloco Então vai ser, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? E agora a gente puxa mais 15 pro lado de cá Depois que vocês terminarem de traçar essa linha aqui, ó Vocês podem contar exatamente 23 blocos de uma ponta até a outra E aí, ó A gente vai ter que fazer o seguinte Vai ter que fazer 23 por 23 por 23 A gente vai ter que fechar um anel aqui em volta E aí, ó Sempre vocês vão pegar a partir desse bloco da ponta E ele vai ser sempre o número 1 Então vai ser 1, 2 E aí vai ser 3, 4, 5, 6 E vocês vão contar até 23, beleza? Então deixa eu fazer aqui Ok, ó Terminei aqui de fechar o nosso anel em volta E já fechei o chão aqui pra poder agilizar o nosso serviço E vocês podem contar que de ponta a ponta Em qualquer um dos lados A gente vai ter exatamente 23 blocos, certo? Agora, ó Basta a gente vir bem aqui em qualquer um dos cantos, ó A gente vem e vai fazer o seguinte Já vai contar 1, 2, 3 blocos E nesse terceiro bloco aqui A gente vai fazer o seguinte, ó Vai colocar aqui na camada superior Exatamente como em todos os outros, ó E aí a gente vai fazer a primeira parede E depois vai começar a fazer as primeiras plataformas, tá bom? Então eu vou fechar aqui a lateral Pra gente poder começar a construir as plataformas Ok, terminei aqui, ó De fechar a nossa primeira parede E vocês não precisam se preocupar, galera Com esses espaços vagos que tem entre um slab e outro Porque da mesma forma que um bloco inteiro Isso não vai permitir a entrada de luz Depois que a gente fechar o teto Vai ficar assim só pra economizar recursos mesmo E aí, ó Vocês vão ter que pegar a partir dessa ponta E contar 3 blocos E da outra também, ó 3 blocos de espaço E aí a gente vai ter que fechar aqui agora Pra começar a construir, ó A nossa plataforma E esse espaço aqui que a gente fechar Vai ter exatamente 15 blocos E aí a gente vai fechar outro Esse outro aqui vai ter mais 13 E o seguinte vai ter 11 Depois vai ter 9 E a gente vai fazendo uma escadinha aqui, ó Depois que vocês terminarem, ó De fazer essa primeira plataforma Assim como todas as outras Você pode ver que elas vão formando Essa escadinha aqui E aí, ó Elas vão ficar exatamente Dessa forma aqui Ok, ó Terminei aqui de fechar as plataformas E eu fiz cada uma de um jeito aí Só pra facilitar a visibilidade de vocês Caso vocês queiram contar aí, beleza? E aí Tem um outro negócio que eu esqueci Que é o seguinte, ó Ainda bem que a gente tá aqui na primeira base Porque, ó Vocês vão ter que vir exatamente aqui E vão ter que fazer assim, ó A partir dessa ponta aqui, ó Nessa altura mesmo Vocês vão ter que fazer, ó 1, 2, 3 E depois vocês vão ter que fazer mais 1, 2, 3, ó Vocês vão ter que fazer isso daqui Em todas as pontas Porque vai ser onde a gente vai colocar Bem aqui nessa área, ó Uma correnteza de água Então eu vou fazer em todas as pontas aqui E eu já mostro pra vocês Como é que isso aqui fica Ok, ó Terminei aqui, ó De fechar em cada um dos cantinhos Essas pequenas plataformazinhas Que depois a gente vai ter que colocar água E é por cima, ó Ela fica assim Eu não sei se fica tão bom de ver, ó Mas elas vão ficar exatamente Desse jeitinho aqui, beleza? E agora, galera Vocês vão ter que pegar Os ejetores E vai ter que vir, ó A partir do centro aqui E bem aqui Pra facilitar já o nosso serviço Vocês vão colocando eles Em cada andar Que vocês já forem construindo Aí vocês já vão fechando Aqui com os ejetores Pra já ir ajudando A facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Então vocês vão simplesmente Pegar em cada um dos cantos E fazer isso daqui, ó E agora a gente vai ter que subir Mais quatro plataformas dessas Se você quiser Você pode subir só três Mas com cinco plataformas dessa Vai ser o suficiente Pra ficar muito boa Essa mob trap, beleza? Então a gente vai subir mais quatro aqui Fazendo exatamente do mesmo jeito Que a gente fez nessa parte inferior E aí eu volto com vocês Meus amores Eu só voltei aqui Pra explicar o seguinte, ó Pra construir as próximas plataformas A gente vai ter que contar Três slabs de altura, tá certo? Então a partir de onde tá O nosso ejetor Vai ser uma Duas E nessa daqui Vai ser a nossa terceira Que é onde a gente vai começar A construir a nossa plataforma E isso vai ter que ser feito Em todas as outras, tá? Eu só fiz isso aqui Pra realmente tirar dúvida Caso fosse necessário Pra cada uma dessas plataformas Que vocês forem construir Vocês vão precisar de exatamente Um pack de slab Então se vocês fizerem aí Ficar faltando na sua mão Ou sobrando algum bloco É porque algo você fez de errado, certo? E entre uma plataforma e outra Vocês vão ter dois slabs de diferença Conforme vocês forem construindo as plataformas E irem colocando os ejetores Vocês já vão colocando os baldes de água Dentro deles, tá certo? Porque isso vai poupar trabalho de vocês Senão vocês vão ter que descer Camada por camada E ir colocando os baldes de água aqui dentro Ou vão ter que colocar eles aqui Depois pelo lado de fora Firmeza? Então vai fazendo isso Que já vai ajudar bastante aí vocês Beleza, ó Depois que vocês terminarem aqui, ó De construir todas as cinco plataformas Vocês vão descer aqui, ó No último andar Que vai ser aqui o chão Vão entrar aqui nessa partezinha, ó E vão pegar as placas E aí, ó Bem aqui onde tá esse Vocês vão colocando aqui nessa parte superior, ó Placa sobre placa E aí vocês vão colocar cinco plaquinhas aqui, ó Exatamente dessa forma E bem nessa área aqui, ó Vocês podem vir aqui por cima Pra facilitar Vocês vão preencher cada um desses quadradinhos Com um balde de água E daí os móveis vão vir Vão cair aqui E vão escorrer lá pra baixo E depois que vocês colocarem as placas aqui E os baldes de água A gente tem que sair ali fora Pra fazer um contorno Então você pode pegar aqui, ó Qualquer área Abrir E aí a gente vai fechando aqui assim, ó Vai ter que ir contornando Em volta da nossa farm inteirinha, tá certo? Porque a gente depois vai ter que passar Uma ligação de redstone aqui Até pra facilitar pra gente andar Bem aqui nessa linha, galera Onde tá a altura do nosso ejetor Aqui nessa parte Vocês podem arrancar o bloco, ó Ele vai ficar exatamente dessa forma E vocês vão fazer isso em todos os cantos Em seguida, ó Depois que vocês fecharem tudo aqui em volta Com esse contorno E deixar esse espacinho aberto Bem aqui acima do nosso ejetor Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó Nos cantos, beleza? Vai ter que deixar esse espaço de três aqui Pra poder vocês caminharem E ir fazendo as ligações de redstone depois É pra facilitar pra vocês, beleza? E bem aqui Nesse espacinho Onde ele é voltado ali pra frente, ó Da nossa mob trap A gente vai ter que fazer diferente, ó Vocês vão ter que vir aqui E puxar 1, 2, 3, 4 E depois A partir desse bloco aqui Vocês vão puxar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Vocês vão ter que fazer uma plataforma desse tamanho Porque é bem aqui Onde a gente vai fazer o nosso timer Pra poder ligar e desligar a nossa mob trap Depois que vocês fecharem aqui, ó Essa plataforma vai ficar exatamente desse jeito aqui E agora, ó A gente vai ter que vir a partir de baixo Desse nosso primeiro ejetor E a gente vai fazer assim, ó Vai colocar um bloco embaixo dele Um bloco aqui E um bloco bem em cima desse buraquinho, ó Ele vai formar aqui basicamente, ó A letra C, tá? E aí a gente vai ter que ir fazendo Esse mesmo zigue-zague aqui, ó E ele vai ficar formando Um C pra um lado Um C pro outro Beleza? E aqui, ó Quando chegar em cima desse outro ejetor A mesma coisa a gente vai fazendo assim, ó E vai ter que ir fazendo isso Até chegar ali no topo E de todos os lados E aí, ó Depois que a gente terminar De subir essa torre de zigue-zagues, ó Ele vai ficar exatamente assim Lá no último ejetor Lá no topo, ó Ele vai ficar com um bloco só E depois Basta a gente pegar aqui As nossas tochas de redstone, ó E sempre Nesse bloco aqui A gente vai colocar ela assim E depois, ó A gente vai preencher esse lado aqui, ó Com tochas, certo? E elas vão ficar desse jeito aqui E depois a gente vai passar No outro canto Colocando tochas também, ó E elas vão ficando Dessa forma aqui, ó Então, o que vocês podem perceber É o seguinte As tochas do lado esquerdo Vão ficar apagadas E as tochas do lado direito Vão ficar acesas, ok? Depois que vocês terminarem aí De fazer todas as torres, ó A gente vai vir aqui E já vai fazer o timer Pra agilizar, beleza? Então, ó Você vem a partir dessa slab aqui Coloca um bloco aqui E vai contar o espaço de Um Dois Três Quatro E aqui no quinto A gente vai colocar outro Vai ficar um espaço de quatro aqui Aí, vocês vão pegar O comparador de redstone Ó, vão colocar um voltado Pra lá E outro voltado Pra cá E em cima de cada um Desses blocos, ó Vocês vão colocar Um pozinho de redstone Depois, ó A gente vai ter que colocar Dois funis aqui Então a gente coloca Um voltado pro chão, ó Aí mira naquele Coloca esse daqui Voltado naquele Segurando shift Ranca esse Mira naquele Segurando shift de novo E clica E ele vai ficar Um voltado pro outro E em cima desse daqui, ó A gente vai colocar O nosso bloco de redstone Depois, ó Vocês vão pegar O stick piston Ou o pistão grudento E vão mirar Bem aqui, ó Nessa lateralzinha Da nossa redstone E vão colocar ele aqui Se não Vocês simplesmente Vem aqui, ó Coloca um bloco Mira aqui na lateral Desse bloco E coloca o nosso pistão Depois é só vocês Colocarem aqui A redstone de novo Depois de construir Aqui o timer, ó A gente vai vir Bem aqui onde tá Esse funil, ó Bem nesse slab A gente vai quebrar ele E vai colocar um bloco aqui E em cima desse bloco A gente vai colocar Uma tocha de redstone E aí a gente vai vir Bem dentro desse funil aqui E vai colocar 24 blocos De qualquer coisa Tá certo? E tem que ser 24 blocos Porque eu já contei E é a quantidade Perfeita Pra que caia mobs Depois demore um tempo Caia de novo Então faz exatamente Dessa forma E essa tocha aqui Vai servir Porque depois a gente Vai subir uma torre Aqui pra poder ligar E desligar A nossa mob trap E agora, ó A gente vem bem aqui Onde tá esse bloco De redstone E coloca Dois blocos aqui E em cima desses blocos A gente vai passar Um fio de redstone E aí a gente vai descer Um pra cá E um pra cá Nesse lado daqui, ó Bem onde tá A nossa tocha Com a nossa torre A gente vai colocar aqui Um repetitor Tá certo? E depois a gente vai Seguindo esse processo Em todas as torres Só que daí, ó Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão puxando O fio de redstone, ó Até que ele não tenha Mais energia, ó Quando ele não tenha Mais energia Ele não vai ficar Soltando essa fumacinha E aí basta Vocês arrancarem E colocar bem aqui Outro repetidor E repetir esse processo Aqui até chegar aqui, ó Quando chegar na torre Vocês vão ter que Ligar nela Isso daqui, ó Com um repetidor Tá certo? E aí ela vai ficar Passando energia Pra esse bloco E vocês continuam Puxando a partir desse lado Outro fio de redstone, ó Até que ele se apague Então vamos fazer aqui, ó Até ele se apagar de novo Só pra vocês verem, ó Aí ele se apagou, ó Depois que ele se apagar Você vai e coloca Outro repetidor E continua Seguindo o processo Até chegar aqui Na torre de novo E liga outra vez Ela com outro repetidor E continua fazendo isso Até chegar ali Na última torre Ok, ó Depois que a gente Terminar a ligação Vai ficar só esse canto Aqui sem nada Esse canto Tem que ficar sem nada, beleza? Porque a gente já deu a volta E ligou todas as torres Agora, basta a gente Entrar lá dentro Da nossa mob trap E a gente vai ter que Colocar a água aqui Então deixa eu só Fechar aqui Pra água não sair ali E destruir nossa ligação Depois que vocês Subirem aqui dentro Vocês vêm aqui desse lado Onde não tem redstone ali E a gente vai subir Aqui nessa plataformazinha, ó E você vai quebrar aqui Pra depois você Conseguir sair, beleza? E um outro macete Pra vocês Que vão ter que colocar água Nessa parte inteirinha aqui É o seguinte, ó Vem fechando aqui Com blocos, ó Porque isso vai facilitar De você andar aqui dentro Porque a água Vai ter que escorrer tudo, né? Então vai facilitar A sua caminhada aqui Aí basta vocês pegarem Dois baldes de água E coloca um aqui E outro aqui Aí aqui nesse meio Vai formar uma fonte De água infinita Basta você pegar, ó E ir pegando a água daqui Pulando um, dois E coloca Aí você pega do meio Pula um, dois E coloca Pega do meio Pula um, dois E vai colocando E vocês vão preenchendo Aqui tudo, ó E vão fazer isso De todos os lados Depois, ó Basta vocês virem De qualquer um dos cantos Até chegar aqui Quebrando esses blocos Mas vem de lá pra cá Tá certo? Pra água não empurrar vocês E aí, ó Depois que vocês quebrarem Todos os blocos E fizerem ali Ficar faltando só aqui Vocês podem sair Aqui pra fora E fechar essa área já Porque daí Basta vocês pegarem O balde de água Mirar bem ali dentro Certinho, ó Nessa ponta E colocar e já era A água vai escorrer certinho E vai terminar De formar lá Pra vocês Quando vocês terminarem De colocar todas as águas Vai ficar exatamente Dessa forma aqui dentro Aí todo o mob Que cair da plataforma Ele vai cair Exatamente aqui E vai escorrer até aqui A água vem até aqui Então vai jogar o mob Lá pra baixo E finalizada ali A nossa área da correnteza A gente agora Tem que fechar o teto E uma outra questão Que depois que vocês colocam Esse último ejetor Pra cima dele Vão ter que vir Mais dois slabs Tá? Mais dois anéis de slabs Meus amores Aqui na região do teto Vai funcionar Da seguinte forma Vocês vão ter aqui A parede Tá certo? O teto Normalmente você subiria Ele a partir daqui Mas Pra evitar Que você gaste Recursos demais Pode subir ele A partir dessa parte Superior aqui Da parede E você vai fechando Ele tudo aqui Isso vai evitar Que já nasçam Os mobs Aqui em cima Caso vocês não estejam Entendendo o porquê De colocar essa camada De slab Superior a essa É porque é o seguinte Isso aqui É um bloco inteiro Todo bloco inteiro É identificado pelo Minecraft E ele permite Que em cima desse bloco Spawne um mob Seja hostil Seja um cavalo Qualquer coisa Certo? Esse nosso teto aqui Ele está na camada Inferior desse bloco inteiro Então ele não é Identificado como um bloco total E aí O Minecraft Não vai permitir Que nenhum mob Spawne aqui em cima Isso já vai evitar Que vocês gastem Tochas Tudo bem? E aí Toda essa região extra Vocês vão acabar Economizando mais 88 Slabs Tudo bem? Eu peço perdão É que eu fui lembrar Disso aqui Fui pensar em fazer isso Bem depois Que eu já tinha terminado De construir E fazer o tutorial Então Perdão mesmo Galera Mas fica aí Vocês vão ter Uns recursos extras Para fazer algumas coisas A mais Beleza? Então Vamos continuar Certo Terminei aqui De fechar o nosso teto Vocês podem ver que tem duas camadas Aqui de slab E agora A gente só vai ter que pegar E vir bem aqui Onde está essa tocha E a gente vai subir A nossa torrezinha De sinal Para ligar e desligar A nossa mob track A melhor forma A melhor forma que eu falo Para vocês fazerem isso É vocês virem Bem aqui Onde está a nossa tocha Parar em cima dela Apertar o F3 E ver quais são As posições dela No caso O meu é 77 E 476 Aí você vai descer Lá embaixo E vai tentar procurar Essa mesma localização Então deixa eu ver aqui F3 77 476 Bem aqui A nossa posição A mesma que a gente Vai encontrar lá em cima E aí basta vocês pegarem Voltado para a frente Da mob trap E vocês vão fazer Exatamente isso daqui Ele vai ficar apontando Para lá E aí a gente vai vir E vai colocar uma alavanca Aqui Beleza E depois Basta a gente quebrar aqui Que não tem problema nenhum Essa área aqui de baixo Se vocês quiserem Vocês podem até fechar Ela assim Para dar uma decorada Eu vou fechar com escada Porque eu estou sem bloco Mas aí vocês podem até Fechar ela assim Para ficar um negócio Mais bonitinho E aí Vocês vem aqui atrás E coloca uma redstone Bem onde está A nossa alavanca E depois Basta vocês irem subindo Aqui Coloca um bloco Aqui em cima E aí vocês colocam Uma tocha E depois Vocês vai lá em cima Dessa tocha Coloca outro bloco E aí vocês colocam Outra tocha Coloca outro bloco E coloca outra tocha E vocês vão fazendo isso Até chegar lá em cima Certinho Beleza Uma outra coisa Caso vocês queiram Algo aqui Para identificar Que ela está ligada Ou desligada Basta vocês virem Bem aqui Nesse bloco Onde está em cima Dessa tocha Vocês podem quebrar E colocar aqui Uma redstone Lamp E aí vocês coloquem A tocha aqui De volta Quando essa luz Estiver acesa Está ligada E aí você quer desligar Você só vem aqui Aperta essa luz Que vai apagar E a tocha Aqui em cima Vai ficar acesa E quando os blocos Virem aqui para dentro Eles vão ficar parados E a movitrap Não vai ficar funcionando E aqui no caso Bem aqui Onde a gente puxou Os nossos funis Basta vocês colocarem Um baú duplo Comum de um lado E um baú duplo Aqui a armadilha Do outro E todos os itens Vão cair aqui dentro Caso você queira Mais para frente Fazer um separador De itens O tutorial dele Eu vou deixar Aqui no link Vai estar aí na descrição O primeiro link E você vai lá Para o separador De itens Que a gente fez Beleza Então é isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial Espero que ele tenha Sido útil E se você gostou Deixa o seu like Se você quiser Beleza E deixa o seu comentário Opinião Dúvida Qualquer coisa É só escrever aí Nos comentários Beleza Então é isso Meus amores Esse vídeo Vai ficando por aqui Muito obrigado Valeu Falou E é nóis Falou